Olá, tudo bem? Professor Edomar aqui mais uma vez, apresentando mais um caso de iridologia que me procura dentro do consultório. Esse aqui é um caso de um homem com quase 50 anos de idade, que, pela densidade da sua íris, não é uma estrutura física forte. Ele tem muitas rasuras, muitas lacunas, muitos espaços entre as fibras, mas não significa que precisa ser doente, mas, geneticamente, é uma estrutura mais frágil, requer mais apoio nutricional, mais sustentação a nível de macro e micronutrientes. Por natureza, estas pessoas costumam ter deficiência de tecido conectivo, tecido que liga, tecido que dá sustentação, por isso, suas queixas aqui a nível de coluna vertebral. Mas, conversando com ele, uma outra queixa que ele apresentava era que, quando mais jovem, ele tinha muito vigor, muita energia e até parece que não condiz com a sua estrutura mais frágil. Na verdade, ele é de uma natureza muito emocional, muito impetuosa. E aí, quando é jovem, muitas vezes, ele age pela emoção, pelo ímpeto. Então, ele tem força, ele gosta de estar no palco, ele demonstra a sua capacidade, né? Parece muito viril. Porém, os anos passam e aí, por não ter conhecimento da sua estrutura, não ter cuidados da sua nutrição, a terceira zona da íris aqui, ó, é muito marcada, a zona glandular dele. Aqui na região das gônadas, na região dos testículos, ele tem muita fragilidade. Então, eu sugeri a ele, pelo quadro das glândulas aqui, que ele devia estar com baixa de testosterona. O sinal marcando aqui a parte hormonal decadente. E ele foi buscar, foi fazer exame laboratorial e realmente estava com a testosterona baixa. A margem de testosterona lá nos valores de referência é muito grande. E você não deve se contentar em ter a tua testosterona dentro do padrão de referência, porém muito baixa. O que que falta? Nutrição adequada. Uma pessoa que apresenta essa estrutura aqui na parte hormonal, um homem com a testosterona baixa, precisa ser orientado a uma alimentação rica em zinco. Precisa comer sementes, sementes de girassol crua, sementes de abóbora crua. Hoje nós recomendamos aqui no consultório o óleo de semente de abóbora em cápsula, concentrado, excelente, inclusive para próstata. Precisa aprender a criar o hábito. Poucas pessoas têm o hábito de comer pólen de flores. Não recomendo tomar em cápsula, mas comer de colher de sopa pólen de flores. Ah, o pólen de flores vai te deixar bem mais viril, bem mais forte. Ok? Então, é uma dica de hoje nesse pequeno caso para mostrar a fragilidade hormonal masculina.